Na virada do ano, muita gente aproveita para passear com a família e amigos ao ar livre. Por isso, a equipe de reportagem do Jornal Cidade traz as informações sobre o funcionamento dos parques públicos municipais nos últimos dias de 2023 e os primeiros dias de 2024. Saiba como vai ser em Vadinha. O Réveillon vai funcionar normalmente. Os parques vão abrir sábado, domingo, segunda, normalmente. Das sete da manhã às cinco da tarde. E o que a gente pretende fazer futuramente é ampliar o horário de fechamento do parque. Em vez de ficar até às cinco, a gente estender até às dezenove horas. Essa que seria a ideia. Mas feriado vai funcionar normalmente. O pessoal pode frequentar, inclusive com segurança da guarda, pode vir tranquilo. Sim, vai ter funcionários nossos, a guarda municipal dá o apoio, está tudo tranquilo. Pode vir normalmente que os parques funcionarão, tanto daqui quanto do Centenário. Tanto o Novo Horizonte e o Centenário funcionarão normalmente. Para outras informações sobre o expediente dos parques públicos municipais, basta entrar em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo telefone 36902311. O atendimento é de segunda a sexta, de sete e meia da manhã ao meio-dia e de uma e meia às cinco da tarde. E a sexta, de sete e meia da manhã ao meio-dia e meia da manhã ao meio-dia e meia da manhã ao meio-dia.